Sabe aquele acompanhamento indispensável em um grande churrasco? Hoje vamos ensinar a fazer um pão de alho gigante! Olha o sorriso de quem comeu pão de alho! Fala, chefes! Eu sou o Arte e eu sou o Guizinho! Fala, chefes! Tudo bem? Eu sou o Luiz Henrique e eu sou o William e nós somos o canal Arte Guizinho! Vamos começar a preparar este pão de alho! O primeiro passo é pegar um ovo, quebrar ele em um recipiente, bate ele e separa uma colher de sopa! O restante vamos colocar em um bolo! Como na imagem aí, chefes! Ao ovo, acrescentaremos 20 gramas de açúcar refinado, aproximadamente uma colher de sobremesa! E junto com o açúcar, vamos colocar o fermento! 4 gramas! Quanto que é isso? É um pouquinho menos, na verdade, do pacotinho que a gente está acostumado a comprar, né? O fermento biológico seco! Que vem 10 gramas! Perfeito! Pra quê? O açúcar agora ele vai dar uma ativada, uma acordada nesse fermento! Vamos acrescentar 200 gramas de farinha de trigo! 3 gramas de sal, dá em torno de uma colher de chá! E 80 ml de leite integral, morno, não fervendo! Vamos misturar! Uma pré-mistura! E mão na massa, chefes! Sem medo de ser feliz! Ah, agora a colher não faz mais efeito! Chefes, olha a massinha que conseguimos! Vamos pegar aqui o restante da farinha e jogar na bancada! E agora iremos sovar com aquela técnica que está aparecendo aí na imagem, chefes! Estica, dobra, estica, dobra por 5 minutos! E agora que sovamos 5 minutinhos, vamos esticar a massa! Isso aí! Pegar um cubinho de manteiga em temperatura ambiente! Manteiga sem sal, 30 gramas, dividida em 3 pedacinhos! Não precisa ser nada muito exato não, chefes! Isso! E aqui vamos pegar 10 gramas, ou seja, 1 terço dessa manteiga e sovando! Isso aí! Conforme ela for derretendo, acrescenta o segundo, sova mais um pouco, acrescenta o terceiro, sova mais um pouco, até essa manteiga estiver incorporada! Até quando essa manteiga estiver totalmente incorporada à massa! É normal ela soltar um pouquinho assim e vai mexendo, chefes! Exatamente! Vai aglutinar! E aí, chefes, a gente vai fazendo uma bolinha com ela por baixo, com esse movimento, assim, apertando a base, e aqui ela fecha! E aí ela se torna uma bolinha de massa linda! E levíssima, chefes! Tá, demais! Agora, vamos separar papel manteiga, que está aqui na nossa mão, papelzinho manteiga, você vira aí, a gente é rápido aí! Ligeira, né? E vamos colocar a nossa bolinha linda de massa no centro da assadeira! E vamos passar uma dica que vale ovo para o crescimento dela! Iremos pré-aquecer o forno a 160 graus, mas é marcado no relógio a partir do momento que liga o forno, 3 minutos! Porque o ideal dessa massa é crescer em mais ou menos 30 graus por 1 hora! Então vamos só dar aquela aquecidinha no forno, só para tirar o fermento! E agora vamos cobrir a nossa bolinha! 3 minutinhos se passaram, contados no relógio, desligando o forno, que é só para o forno ficar quentinho, chefes! Só isso! E agora deixaremos lá durante 1 hora! Isso aí, forno desligado! Um pão de alho, que é um pão de alho, tem que ter aquele molhinho gostoso que a gente fala com o será que faz, como será que faz! E nós vamos ensinar a fazer! Agora! Começaremos acrescentando aquela colher de sopa que separamos do ovo, lá da massa! Então, 1 colher de sopa de ovo... Quem não quiser usar ovo, pode usar leite! Maionese precisa comprar um pote de 1 kg, porque vamos utilizar 1 colher de chá, chefes! É muita maionese! Acrescentaremos também açúcar, 1 colher de chá também! Esse que é o grande diferencial, para a gente não conseguir fazer esse molhinho, ninguém mais joga com açúcar! Grosso, né? Você é brasileiro! 1 dente de alho... 1 colher de chá também! 13 gramas de manteiga, também aproximadamente 1 colher de chá cheia, chefes! E cebolinha, meia colher de sobremesa! Para dar aquele colorido todo especial ao nosso creminho! E aí, chefes, sem mistério! Não precisa nem olhar, é só misturar! Exatamente! Mentira, olha assim! Não vai fazer errado! Só vai render mais ou menos umas 2 colheres de sopa! Porque é o suficiente para o tamanho do nosso bão! Tudo em equilíbrio, como deve ser! Não adianta... Não adianta colocar um monte e depois vaza... Não, chefes! Vem com a gente que é sucesso! E aí o nosso recheio está pronto, enquanto isso... Arte, Fizinha e História! Arte, Fizinha e Cultura! Garanto que muita gente pensa que o pão de alho é brasileiro, mas não é não! Ele é italiano! E como que ele é preparado? Essencialmente tem que ter pão, alho, ou azeite ou manteiga! O resto vai na sua criatividade! E ele pode ser servido como um antepasso ou como um acompanhamento, igual a que nós fazemos! E ele pode ser preparado de duas maneiras! Uma brusqueta italiana, onde vai a fatia de pão e o creminho de alho por cima! Ou, como nós conhecemos, o pãozinho inteiro e o creminho de alho dentro dele! E o pão de alho industrializado, aqueles que nós conhecemos mais, ele foi inventado em 1970! Por qual empresa, parceiro? Qualis... Quality Food! Então, você sabia por que a gente me perguntou? Qualis! Pela empresa, Qualis Quality Food! Saiu, parceiro! Do Michigan! Uma hora até que enfim se passaram... Nossa, não veja a hora de comer! Nem eu! Vamos então aqui pegar aí no nosso descanso! Claro, pode pegar a assadeira, porque tá fria, é óbvio! E agora, vamos apertar um pouquinho a nossa massa aqui, com cuidado! Com delicadeza, não vai pegar com o rolo... Não, não, não! Apertando com os dedos, porque a ideia agora aqui é tirar aquele ar que fica dentro dela! Exato! Porque senão ela vai crescer, quando for assar, a ponto de um pãozão! E não é o índio legal, é um pãozinho de alho! Vocês já viram, né, como ficou então? É isso aí! Chefs, mais ou menos, ó, um palmo adulto, tá bom? Isso aí! Não vai só não aí, parceiro! Um palmo adulto! Eu sou menino ainda, eu sou igual chato! E como uma faca, de preferência, é uma faca lisa, sem serra, vamos fazer aqui, transformar essa massa num xadrez! Então, iremos fazer cortes nos dois sentidos... O importante é que a faca tá bem afiada, tá bom, Chefs? E o importante é que o corte não chegue até a forma! Isso! Não é pra fatiar a massa, só fazer sucos! E a mesma coisa, no outro sentido... E agora, vamos pegar nosso creminho de alho e vamos colocar em cima desses sucos que o parceiro fez, que infelizmente não é de maracujá! Não! E vamos só colocando, Chefs, e como na imagem aí, ó, vamos forçando esse creminho a entrar nesses sulquinhos aqui! E agora, vamos começar a rechear com mussarela! Vamos pegar aqui um pouquinho de mussarela ralada e fazer com nem um tubinho, né, parceiro? Isso! No total aqui, nós temos 170 gramas de mussarela ralada! Vamos pegar aqui e colocar no meio das cavidades! Isso! Em cima dos sulquinhos, onde foi colocado o creme! E tá bonito e legal, tá na hora de assar! Vamos lá! A 180 graus, pré-aquecido durante 10 minutos, e ele ficará entre 15 e 17 minutos! Mais aí, Chefs, com as variações do forno, até dourar a massa! Chefs, deu 17 minutinhos, vamos retirar do forno! Vamos ver esse cobrido, parceiro! Ah, eu tenho certeza! Olha, de todas as escolhas que eu podia ter feito na minha vida, a melhor foi ter um canal com esse cara pra fazer essas coisas! Olha isso, parceiro! Pãozão de alho! Espetacular! Vamos comer? Já! Ih, chegou a hora! A melhor hora! Vamos experimentar, né, parceiro? E já! Olha, ele tá forte! Vamos lá? Vamos lá! Vamos ver se não! As empresas de pão de alho, me perdoem, mas isso é um pão de alho! Chefs, o açúcar que a gente coloca lá no molhinho do alho, as pessoas podem torcer o nariz, mas ele faz total diferença, ele quebra aquele forte do alho, é muito bom! Esse creminho misturado com o queijo... É demais, né? Que pão de alho! Espetacular! Não é bom, é espetacular! E qual que é o grau de dificuldade aqui? O grau de alho, fazer a massinha, abrir e o molhinho é só misturar? É muito simples, Chef! Mamma mia! Porque é italiano! Exato! Italiano! Infelizmente, esse vídeo está acabando, mas convidamos você a assistir outros dois vídeos aqui com a gente! Se gostaram desse vídeo, deixe seu joinha! Se inscreva no canal! Clique nesse botãozinho compartilhar e envie para aquela pessoa que você sabe que é fã de pão de alho! E até mais! Vai lá! E dá-lhe pãozinho de alho! E dá-lhe pão de alho! Dá uma carta igual, por exemplo! Vamos mostrar o negócio? Vai, nossa! Boa!